As classificações de hoje aí foi a melhor, eu acho, da minha vida, porque o último final de semana eu liguei em último, penúltimo, e esse é pra uma lavada na alma e pra falar que a gente tá vivo e a gente não morreu não. O equilíbrio nosso hoje era muito legal, mas vamos ver amanhã só, né? Vai chover ou não vai e isso vai dar uma mudada na corrida. Vamos pra cima!